Vai ser às 10 horas da manhã, contra o time 3. O time mais forte do mundo. Vamos ver as amisturas da manhã e dá pra gente conversar mais sobre isso. Agora não é mais a gente colocar a bola no nosso pé e querer mostrar o que a gente sabe. É jogar pro grupo. É a mesma coisa, mas é outro tipo de comportamento dentro de campo, de todo mundo. Sem sacrificar pelo time, não pra querer mostrar pra alguém. A gente não precisa mostrar pra ninguém, só precisa jogar pro time agora. O primeiro treino nosso, não sei se vocês repararam, a vontade que nós tá de vencer, tá ligado? O treino foi pegado, mano. O primeiro treino nosso, sem a gente falar nada. Então nós não pode entrar de salto alto achando que caramba, nosso time é alto, nosso time é bom, nosso time tem qualidade. Mas também do outro lado, parça, vai ter um adversário, mano. Independente se o time deles tá baixo, se tá alto, parça, os caras vão entrar com mais vontade, os caras vão entrar com raça, vontade de ganhar, parça. Porque o sonho de cada um aqui, parça, o sonho de cada um que nós vai jogar contra. Todo mundo tá querendo mesmo, parça. Tchau. Tchau. Tchau.